Música Não deixe que as lutas venham apagar O brilho e a alegria guia em você Não deixe que as muralhas que a sua frente estão Te impeçam de ser mais que vencedor O Deus que você serve não mudou O Deus que você serve tem poder Pra te fazer passar por esse mar E de lá então cantar um hino da vitória E quando você clama, coração cumprido e triste e ferido Deus responde Ele é Deus E quando Ele ordena a bênção, o inferno treme E as portas se abrem, Ele é poderoso Ele é Deus E quando você clama, coração cumprido e triste E quando Ele ordena a bênção, o inferno treme E as portas se abrem, Ele é poderoso Ele é Deus Aleluia Aleluia Ele é Deus E você tá passando uma fábua de dificuldade na sua vida Só queria que Ele é Deus Ele é o mesmo Deus que te cometeu Ele vai dar com que na sua vida Só nem te espere em Ele Espere em Ele Louve o nome de Ele nessa noite Adore com o pão do seu coração Adore com o pão do seu coração O Deus que você serve, Ele não mudou E o Deus que você serve, Ele tem poder Pra te fazer passar por esse mar E de lá então cantar um hino da vitória E quando você clama, coração cumprido e triste e ferido Deus responde Ele é Deus E quando Ele ordena a bênção, o inferno treme As portas se abrem, Ele é poderoso Ele é Deus E quando Ele ordena a bênção, o inferno treme E quando você clama, coração cumprido e triste e ferido Deus responde Ele é Deus E quando Ele ordena a bênção, o inferno treme As portas se abrem, Ele é poderoso Ele é Deus E quando você clama, coração cumprido e triste e ferido E quando você clama, coração cumprido e triste e ferido Deus responde Ele é Deus E quando Ele ordena a bênção, o inferno treme As portas se abrem, Ele é poderoso Ele é Deus E não só confie Porque Ele é Deus Ele é Deus E quando você clama, coração cumprido e triste e ferido Deus E quando você clama, coração cumprido e triste e feliz E quando você clama, coração cumprido e triste e feliz